Este vídeo é um oferecimento PlayX Games E aí, galera Gamer do Bem, beleza? Aqui quem fala no Alberto trazendo mais um vídeo E sim, você não está vendo o título do vídeo errado Você está vendo o título do vídeo certo Você não está vendo um vídeo errado Você não está sonhando Sim, The Last Guardian apareceu na E3 2015, cara E temos finalmente gameplay nova do jogo E, cara, foi sensacional essa gameplay Durante o evento, quando a gente estava acompanhando A gente estava transmitindo essa gameplay E eu fiquei em silêncio para acompanhar E, cara, eu achei sensacional, cara Só esses poucos minutos de gameplay Eu achei sensacional a interação do garoto, esse personagem, com a fera E, cara, eu senti um aperto no coração em algumas cenas Como vocês vão ver daqui a pouco Que a fera tenta defender o tempo todo o seu dono É como se fosse realmente o cachorro com o seu dono Quando ele vê que o dono está em perigo Ele tenta defender e tenta fazer tudo por ele Para que ele se sinta bem, né? A mesma coisa é o garoto, né? Ele gosta ali da fera Só que ele pede ajuda o tempo todo Então a fera acaba tendo esse carinho muito grande por ele, né? O que é bem interessante Porque a gente pode ver que é um bicho muito grande, né? Que poderia simplesmente acabar aí com o garoto Só que ele tem um carinho muito grande, cara Eu achei isso muito bacana Que a gente vê que a fera, né? Apesar dela ser um monstro aí Que pode acabar com tudo Ela acaba tendo um grande coração ali Por esse menino que eu achei, cara Achei sensacional A arte do jogo está foda pra caramba A trilha sonora dele Que tocou aí nesse gameplay também está muito boa A ambientação Está tudo muito bonito, cara O gráfico do... O estilo gráfico dele também está bem bacana A gameplay eu achei legal também, né? Deu pra ver que vai funcionar muito bem A gameplay entre a fera e o garoto, né? Tanto na questão de interação, né? Você mandar ele fazer as coisas Pedir pra ele fazer as coisas Ele fazer Você salvar ele Mas também na hora que... Quando você corre, né? Por exemplo, vocês vão ver daqui a pouco Que quando a gente está correndo Pra pular de um lugar pro outro, né? Ele acaba salvando a gente Então a gente pode ver que a interação dele Não é só o carinho um pelo outro, né? O amor um pelo outro Mas sim também em algumas áreas, né? Você vai ter que se salvar Você vai ter que salvar ele Então o tempo todo vocês vão ter que estar sempre juntos ali Porque se não tiver um ou outro Pode acontecer alguma coisa aí Com a fera ou com o menino Então eu achei isso bem interessante Olha só essa parte aí Quando ele vai pular Eu achei que a gente ia cair aí nessa área Porque ela dá uma câmera lenta aí Dá um pouco de suspense Mas aí a gente vê logo que a fera consegue pegar ele, cara Achei isso bem bacana Vamos avançar um pouco o gameplay aqui A gente pode ver também a fera nesse momento aí Ela está gritando, né? Meio que latindo Sei lá o que ela está fazendo Pra um objeto, né? Como se fosse alguma coisa que estivesse mirando Nesse menino aí, né? Então, ela está meio que querendo proteger ele A gente não sabe o que é isso, né? Na gameplay ficou todo mundo se perguntando o que era isso Obviamente a gente vai saber quando estiver no jogo Mas a gente vai lá pra tirar esse objeto daí Pra que a fera pare de latir pra ela, né? Pare de reclamar E como se estivesse Para de olhar pra ele, véi! Mas é bem interessante E a gente pode ver tebos também Esse terreno todo aí caindo E a fera toda preocupada ali, né? Vou deixar vocês acompanharem um pouco Pra vocês sentirem o que eu senti durante a conferência Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Olha aí, cara Bem da hora A gente pôde ver que Ele tentou duas vezes pegar ali o menino Só que ele não conseguiu Nessa hora, durante a live, né Durante a conferência da Sony Eu achei que ia acontecer alguma coisa com o menino Ou com a fera, né Então eu fiquei bem preocupado Só de ver como esse gameplay, velho Eu não joguei o jogo ainda Aqui não teve o... Como é que eu posso dizer? O carisma dos dois personagens ali Já no começo do jogo, né Mas só por essa parte já deu pra sentir Que vai ser muito bacana, cara O personagem, a fera e o menino ali, né Então, velho Achei sensacional essa gameplay Gostei muito O jogo já tem... Não tem data de lançamento Mas tem um ano anunciado, né Que seria ano que vem Então em 2016 ele vai estar chegando pra gente Finalmente a gente tem uma data aí Uma expectativa de data pra ele chegar Então com certeza eu acho que Ele pode ser lançado aí Inclusive depois da E3 do ano que vem, né Pra dar um boom de novo no jogo E aí anuncia uma data de lançamento Pra ano que vem, né Mas galera, basicamente é isso, tá Essa é a gameplay do The Last Guardian Achei muito foda A Sony soltou vários jogos aí Que estavam meio que mortos Na conferência dela Ainda vou trazer um vídeo Pra falar um pouco sobre a conferência da Sony Dando minha opinião Não um resumo Mas sim dando minha opinião Sobre toda a conferência E comenta aqui embaixo O que você achou Do The Last Guardian Se você vai pegar Eu não tinha... Eu não tava esperando o jogo, né Porque eu não tinha visto aí Nada sobre ele Há sete anos atrás Sei lá Mas depois desse gameplay Confesso que eu fiquei bem empolgado Gostei pra caramba Do que eu vi E com certeza eu vou querer jogar Quando ele chegar em 2016 Então comenta aqui embaixo O que você achou E eu vou ficando por aqui, galera Fica com Deus Até o próximo vídeo aqui no meu canal Um abraço Fui